A verdade cruel vem inquietando o senador Paim e gerando angústias aos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. A partir de abril deste ano, 25% dos salários dos colaboradores dos Correios será descontado em folha para saudar o rombo de R$ 5,6 bilhões no Postalhes, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos. O que deveria garantir a tranquilidade e seguranças aos seus beneficiários se transveste com os ares sombrios do mais terrível dos pesadelos. A incerteza de um futuro planejado, seguro e confortável, sem perspectiva para um amanhã mais tranquilo. Os colaboradores dos Correios lutam para reverter a situação que lhes foi impostas pelos desmandos e falta de transparência da diretoria responsável pela gestão do Fundo Previdenciário, fruto da insuportável ingerência política. Essa bomba relógio iniciou contagem regressiva ainda em 2008. No entanto, o Governo Federal, então sobre o comando do ex-presidente Lula, fez pouco caso do problema. Em 2013, o Ministério Público chegou a pedir ao TCU, Tribunal de Contas da União, que investigasse junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, as circunstâncias da aplicação dos recursos do Postales em ações do Grupo EBX, do empresário Ayke Batista. À época, o Ministério investigava a ajuda de órgãos públicos às empresas de Ayke. Naquele momento, nada ficou provado sobre a relação da utilização dos recursos do fundo e a situação de ingerência permaneceu, até que, recentemente, a imprensa, motivada por manifestações realizadas pelos beneficiários do fundo, voltou a noticiar a circunstância alarmante de desequilíbrio econômico e financeiro do Postales. As novas informações envolvendo a falta de transparência e ingerência dos recursos do fundo do Postales fazem uma ligação direta aos investigados pela Operação Lava Jato. Durante as investigações, foi encontrado pela Polícia Federal e meios do doleiro Alberto Youssef, atribuindo relação direta do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, à aplicação de R$ 73 milhões das fundações Petros e Postales, senador Álvaro Dias. Somente agora, com as investigações da Polícia Federal em curso, é que passamos a entender o motivo da desplicência do então presidente Lula, que tratou com descaso a situação no Postales. São muitas as operações controversas que utilizam recursos do Fundo de Previdência dos Trabalhadores dos Correios. São várias as notícias sobre a perda de R$ 190 milhões com papéis lastreados em títulos da dívida da Argentina e a compra de notas relacionadas à dívida externa da Venezuela. São exemplos de como o dinheiro suado dos carteiros e demais colaboradores da ECT vinha sendo utilizado de forma absolutamente responsável. Concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senador Flecha Ribeiro, nessa sucessão de escândalos, este é mais um dos grandes escândalos dos últimos anos no Brasil. Vossa Excelência se lembra que, desde a CPI dos Correios, que desvendou os mistérios do Mensalão, um dos itens daquela CPI era exatamente fundos de pensão. Aquela CPI não teve tempo suficiente de aprofundar as investigações, mas os indícios de corrupção eram seríssimos. E veja, Vossa Excelência, que já decorreram vários anos, de 2005 a 2015, já são dez anos, e não houve nenhuma providência do governo. As denúncias foram veiculadas, os indícios foram apresentados, houve até o início de investigação. Se fez uma subrelatoria para fundos de pensão, não houve tempo de concluir e ainda nós estamos na espera de uma investigação que revele responsáveis por desvios que podem ser monumentais. A bancada do PSDB, através do líder Cássio Cunha Lima, toma a iniciativa de propor uma CPI para investigar os fundos de pensão. Postales, a que se refere Vossa Excelência, talvez seja o epicentro desse novo escândalo. A partir deste fundo de pensão, nós chegaremos aos demais. Essa CPI é fundamental agora. A população brasileira que vai às ruas quer respostas também do Congresso Nacional, e esta é uma resposta a ser oferecida ao povo do Brasil. Parabéns à Vossa Excelência por trazer esse tema à tribuna nesta manhã. Agradeço, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência, como sempre, com os seus apartes enriquecendo o nosso depoimento. Eu lembro da atuação de Vossa Excelência na CPI dos Correios. Lembro de como a oposição tentou avançar e como nós fomos reféns do bloco de apoio ao governo, como sempre, nas CPIs. Mas este caso, como disse anteriormente, já agora chegou a 5,6 bilhões de reais o rombo no Postales. E o que é pior, como lembrei ao senador Paim, é que a partir de hoje, a partir de hoje, 1º de abril, os funcionários dos Correios e Telégrafos terão abatidos nos seus salários durante 15 anos 25%, fora o que já pagam para o Postales, 25% para cobrir o rombo, que eles não tiveram nenhuma ação para que ocorresse. Enquanto que o Postales deveria zelar e cuidar para garantir maiores rendimentos aos contribuintes, o Instituto lança mão de métodos poucos ortodoxos. Em 2013, investiu juntamente com a Petros, Fundo de Pensão da Petrobras, senador Moca, 100 milhões de reais em debêntures lastreadas em matrículas da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Senhoras senadoras, senhores senadores, esta negociação já estava condenada a bancarrota, antes mesmo de qualquer decisão a ser tomada. Em 2013, o ano em que foi feito o aporte pelo Postales de 100 milhões, melhor dizendo, pela Petros, de 100 milhões em debêntures na Gama Filho, a Universidade havia fechado as portas e ido à falência em função de ter sido descredenciada pelo MEC. Desta forma, mergulhada em dívidas, a instituição de educação não deveria ser alvo preferencial para investir recursos do Fundo Previdenciário. Contudo, a visão dos dirigentes do Instituto de Seguridade Social, obtusa e milpe, na melhor hipótese, e mal intencionada, na pior, pagou para ver. E, no final, quem está sendo obrigado a arcar com estas dívidas é o contribuinte do Postales. Em entrevista ao Valor, André Luiz Carvalho da Mota e Silva, que assumiu o posto de diretor financeiro do Postales há cerca de um ano, afirma que há investimentos que são fora da curva. Os dos postales são fora do gráfico. Ele diz que o maior plano da Fundação, com déficit já contabilizado de R$ 5,6 bilhões, tem ativos extremamente ilíquidos, que ainda continuarão afetando a performance futura do Fundo. Em outras palavras, senador Moca, os R$ 5,6 bilhões já levantados de furo no Postales, ainda serão acrescidos por outras ações, como disse o diretor financeiro da Postales, que afetarão futuramente a performance do fundo. Ou seja, ainda não chegou ao fundo do poço. O diretor informou que, no ano passado, quase quintuplicou as previsões para perdas de investimentos, que concentram em títulos de crédito privado e investimentos estruturados, como fundos que compram participação em empresas. Esses dois tipos de aplicação compõem grande parte da carteira da Fundação, algo bastante incomum entre fundos de pensão brasileiros que têm um perfil mais conservador. Não podemos permitir que os carteiros e os demais colaboradores dos Correios sejam responsabilizados pelas irregularidades daqueles que estavam à frente da gestão do fundo. Estamos falando, senhoras senadoras, senhores senadores, de 400 mil brasileiras e brasileiros que dependem e acreditaram no Postales como garantia de um futuro mais digno, tranquilo e seguro financeiramente. Como será possível que um trabalhador brasileiro passe 15 anos e meio tendo o seu salário descontado em 25% para saudar por uma dívida da qual ele não foi responsável? Lembro que, ainda em 2008, problema parecido já havia ocorrido com o então Fundo Previdenciário dos Empregados dos Correios, o Plano de Benefício Definido, PBD. À época, foi repassada aos beneficiários que o saudamento seria a medida mais acertada, pois fortaleceria o plano. Sete anos depois, ao invés de aparentar a robustez assegurada aos beneficiários, os trabalhadores dos Correios são forçados a contribuírem para tapar o rombo de R$ 5,6 bilhões. De acordo com o que está sendo colocado aos contribuentes do Postales, um funcionário que receba um salário de R$ 5 mil, por exemplo, terá cerca de R$ 1.250 direcionados compulsoriamente para tapar o buraco deixado pelos responsáveis em gerir o fundo. Isso, senador Moca, além do desconto que é feito mensalmente para o fundo, que, se não me engano, é da ordem de 13%. Senador Flecha, muito bem colocado as suas palavras, porque, na verdade, o que a gente nota é que existe aí uma caixa preta. E eu fiz questão, inclusive, teve duas listas de assinatura aqui para que houvesse uma investigação aqui na casa, senador Flecha. E eu assinei as duas, porque é muito importante a gente descobrir o que está acontecendo. Houve notícias na imprensa que foram feitos investimentos, inclusive na Venezuela. Agora a gente vê a situação dos funcionários. Vossa Excelência fez um discurso magnífico. E é importante que a gente, que não pare dúvida alguma sobre esses fundos. Eu, inclusive, coloquei um projeto aqui nessa casa pedindo que esse presidente, o diretor da Previc, seja aqui sabatinado por essa casa, porque é preciso acompanhar mais de perto. É salutar, inclusive, a declaração do ex-presidente Lula, hoje no Estadão, dizendo que está enojado contra a corrupção. Então, eu acho que, inclusive, o partido dos trabalhadores, que é o que ele disse que está, que estão enojados com a corrupção, que possam ajudar nisso, já que estão no governo, e possa a gente colocar limpo fundos de pensão, BNDES e assim tudo, porque é uma oportunidade para a gente passar o país a limpo. Mas, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência pela clareza com que aborda o tema. Muito obrigado. Agradeço, senador Medeiros, pela par de Vossa Excelência e pelo que Vossa Excelência aqui colocou para todos os brasileiros que o ex-presidente Lula se sente enojado com a corrupção. Eu acho que ele tomou durante o seu governo e continua tomando em gove duas, três vezes ao dia, porque, lamentavelmente, começou no governo dele e continua até agora isso subtraindo recursos que deveriam ir em benefícios da população brasileira. Este percentual que eu me referi, dos 25% dos salários, será pago pelos funcionários que entraram até 2008, que, segundo o levantamento da empresa, representa 75% dos colaboradores dos Correios. Vamos assinar, senador Medeiros, como Vossa Excelência colocou, o requerimento de CPI do senador Aluísio e tem um também do senador Cássio Cunha Lima. Os dois estão recolhendo assinaturas. Aquele que, primeiro, completar o número mínimo necessário para apresentar a CPI à mesa, assim o fará. Vamos abrir esta caixa preta e investigar os fundos de Previdência. É preciso ir além do Postalhes, chegando também na Petros, dos funcionários da Petrobras, o FUNCEF da Caixa Econômica e o PREVI do Banco do Brasil. Senador Moca. Eu queria apenas, então, lembrar também a senadora Ana Amélia, ainda no ano passado, ela fez uma audiência pública exatamente preocupada com essa questão dos fundos. Eu me lembro porque presidia uma audiência pública onde ela questionava exatamente e ela tinha essa preocupação, já no momento. E ela, hoje, também é uma das pessoas que está colhendo assinaturas para que se possa implantar uma investigação aqui. Eu acho que isso realmente é o que nós temos que fazer aqui, apurar esses fatos. Não é possível que uma pessoa possa fazer isso, sair ileso e deixar a conta para o servidor pagar. Não é possível um negócio desse. Senador Moca. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu agradeço a sua parte e só vem reforçar aquilo que não sou eu que faço da tribuna, a menção em relação ao desconto que os funcionários dos Correios irão sofrer a partir de hoje, de 25% dos seus salários. Mas a preocupação é de todos os senadores e senadoras. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos instalar a comissão de investigação e vamos chegar aos que são responsáveis pelos desvios que possam ter ocorrido em cada um desses fundos de pensão que aqui foram mencionados. Não é possível permitir que o governo do PT... Já concluo, presidente. Não é possível permitir que o governo do PT penalize mais uma vez os trabalhadores brasileiros, alguns que, inclusive, acreditaram nele e nas mentiras proferidas demasiadamente, sendo ou não o dia 1º de abril. Obrigado, presidente.